Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 3 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre o Uber, que fez uma parceria interessante com a GM. É o seguinte, a GM tem em alguns lugares um serviço de aluguel de carros chamado Maven, que funciona no mesmo esquema da bicicleta do Itaú. Você pega o carro num canto da cidade para usar rapidinho e devolve no outro, e o que essa parceria com o Uber vai fazer é deixar que os motoristas do Uber possam usar esses carros para trabalhar. Eles vão pagar uma taxa semanal para poder usar esses carros, e no primeiro momento esse programa piloto vai acontecer durante 90 dias só lá em São Francisco, para que as empresas possam analisar os resultados com calma antes de se comprometerem a expandir a parceria. Ainda sobre o Uber, ontem a empresa começou a liberar uma atualização do aplicativo que mexe bastante na interface e que, por sinal, ficou bem mais bonita. Com essa atualização, o Uber quis simplificar a navegação, a chamada de carros, a visualização dos preços e prazos e assim por diante, e eles aproveitaram para adicionar alguns recursos que entendem os trajetos mais frequentes para já agilizar a chamada dos carros nessas situações. De acordo com o Uber, esse redesenho e a simplificação do app já vinham sendo planejados desde o começo desse ano, e a novidade vai ser liberada para todo mundo ao longo das próximas semanas. E agora o assunto é o Facebook, que lançou oficialmente ontem o Game Room, que é aquele resultado da parceria que eles fizeram com a Unity que eu comentei aqui há alguns meses. Essencialmente, o Game Room vai chegar para concorrer com a Steam no mercado de plataforma e distribuição de jogos, e se você quiser saber mais sobre a novidade, é só seguir o link que está aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. Ainda sobre o Facebook, ontem pintou a informação de que eles bloquearam uma ferramenta de uma seguradora inglesa que vinha analisando os perfis da galera para fazer a cotação do seguro. O que essa empresa fazia era estudar as postagens da galera para determinar se a pessoa tinha um perfil responsável ou mais irresponsável, e aí a conclusão interferia no preço da proposta do seguro. De acordo com o Facebook, essa ação quebrava a política de uso do site, que impede que os dados e posts do pessoal sejam usados como critério de avaliação para qualquer tipo de contrato, e como resultado disso, a coisa toda foi tirada do ar. Enquanto isso, lá no LinkedIn, foi lançada uma plataforma chamada Salary, que coleta dados de salários de profissionais ao redor do mundo, para ajudar a galera a saber se está recebendo ou se vai receber acima ou abaixo da média do mercado. Segundo o LinkedIn, essa plataforma foi desenvolvida para ajudar o pessoal a ver se vale a pena aceitar o emprego ou não, se aquela profissão é muito ou pouco valorizada num determinado país e assim por diante, e ela já está disponível lá no endereço linkedin.com.br. E falando em anúncios e lançamentos, aliás, teve um monte de lançamento ontem. Um deles foi o da Adobe, que divulgou os diversos novos recursos que vão aparecer na suíte de apps do Creative Cloud. Eles aproveitaram o primeiro dia da conferência Max para anunciar os recursos para o Photoshop, Illustrator, After Effects, Experience Design, Premiere e tudo mais, e também lançaram umas coisas novas bem interessantes. Uma delas, por exemplo, foi o que eles chamaram de Project Felix, que vai deixar a galera misturar elementos 2D e 3D para fazer imagens hiperrealistas em alta qualidade. Outra novidade que pintou foi o lançamento oficial do Adobe Stock Contributor, que já estava em beta fazia um tempo. Essa é uma plataforma em que os usuários da Adobe podem vender imagens e elementos entre si, tipo um banco de imagens colaborativo, e se você quiser saber mais sobre ele ou sobre qualquer outra coisa que foi anunciada ontem, é só seguir os links que eu deixei aqui na descrição. Agora, atenção você que ainda não usa um programa de administração de senhas. Ontem o LastPass anunciou que a galera que usa o plano gratuito deles vai passar a ter acesso ao recurso de sincronia das senhas entre múltiplos dispositivos. Até ontem esse recurso só estava disponível para os assinantes do plano Premium, que custa 1 dólar por mês, e enquanto isso a galera do plano gratuito só podia usar o LastPass num único lugar. Quem quisesse ter acesso a senhas no celular, no tablet e no computador ao mesmo tempo, por exemplo, tinha que pagar. Por isso, se você ainda não usa nenhum programa para administrar suas senhas, dá uma espiada lá no LastPass, que literalmente não vai te custar nada. Em época de centenas de milhões de contas vazando todos os dias por aí, usar um administrador de senhas deixou de ser uma frescura há bastante tempo e hoje já é uma necessidade. Ontem pintou a informação de que o Spotify comprou uma startup chamada Preact, que é especializada em retenção de clientes. Os termos e valores da aquisição não foram divulgados, mas essa compra mostra que o Spotify está começando a sentir os efeitos do aumento da concorrência, agora que quase todo mundo tem um serviço de assinatura de streaming para concorrer com eles. Com essa compra, o Spotify deve começar a desenvolver ações e ferramentas para fazer os mais de 40 milhões de assinantes pagos deles se sentirem valorizados, impedindo que essa galera se sinta tentada a trocar de serviço, o que certamente tem acontecido com uma frequência cada vez maior. E agora o assunto é um número histórico que foi registrado pela empresa de pesquisa StarCounter. Segundo os dados da companhia, o mês passado marcou a primeira vez na história em que eles viram mais celulares e tablets do que computadores usando a internet. De acordo com o levantamento deles, a navegação feita em celulares e tablets correspondeu a 51,3% do total, enquanto os computadores caíram para 48,7%, isso, claro, juntando todos os dados de navegação do mundo inteiro. Existem mercados tipo a Índia, por exemplo, em que o uso de celulares ultrapassa já os 75% frente aos computadores, mas tá aí, a maior parcela da humanidade usa a internet hoje a partir do dispositivo móvel. Agora deixa eu dar uma dica bacana para você que se interessa por automação de tarefas ou quer começar a mexer com isso. A Microsoft lançou oficialmente a plataforma Flow, que estava em fase beta desde abril desse ano. O Microsoft Flow deixa você programar tarefas entre plataformas, tipo salvar automaticamente no Dropbox todo o anexo que chega no Outlook, ou então, sei lá, receber uma notificação sempre que alguém modifica um documento lá no Office, e ele tem um jeito bem fácil de mexer, associar e montar essas regras. Ele tá disponível tanto na web quanto na forma de apps para iOS e para Android, e eu sugiro que você dê uma olhada nessa brincadeira, porque eu tenho certeza que você vai achar pelo menos um fluxo de trabalho que vai te ajudar nas tarefas do dia a dia. Ainda sobre a Microsoft, ontem ela anunciou mais um lançamento, esse foi do Microsoft Teams. Essencialmente, essa é uma plataforma paga de compartilhamento de tarefas e informações de trabalho, que vai chegar para concorrer diretamente com o Slack, que hoje é o líder dessa categoria. O Microsoft Teams já tá disponível em fase beta para mais de 180 países ao redor do mundo, e se você quiser saber mais sobre ele, já sabe, né? Link aqui na descrição. E enquanto isso, o Dropbox atualizou ontem o app deles para iOS, e cumpriu a promessa de trazer a compatibilidade com a tela dividida do iPad. Esse é um recurso que eles já estavam devendo desde o ano passado, e acabou não ficando pronto a tempo da atualização grandona que pintou para o app no mês passado, mas tá aí. Agora o recurso chegou, o que eu achei ótimo, porque eu uso todo dia. E falando em novidades para iOS, o Twitter também ativou uma coisa nova, que por sinal já tinha no Android desde o mês passado. Agora a galera pode optar por receber notificações mostrando destaques do que vem sendo postado lá na rede, e para ativar a função é só se acessar a área de notificações dentro do app do Twitter, e ligar ou desligar, caso você não queira, o recurso destaques, dentro da aba que eles chamaram de notificações de push, por algum motivo. E agora o assunto é a Apple e um malware novo que vem tentando infectar Macs ao redor do mundo. A bola da vez é um ataque que usa os resultados pagos das pesquisas do Google e leva para um site falso de download do Google Chrome. Ao baixar o que a pessoa acha que é o Chrome, ela acaba infectando o computador dela, colocando em risco as informações que estão lá dentro. Ainda sobre a Apple, a empresa tirou lá da App Store um aplicativo meio sem noção chamado Vigilante. O que esse app fazia era ficar de olho no rádio da polícia lá nos Estados Unidos, e aí, quando alguém em perigo ligava para a emergência, o app mandava para todo mundo uma notificação com o endereço da emergência e o que estava acontecendo. Feito isso, a ideia era mandar a galera se deslocar para o lugar do perigo com o celular na mão, filmando o ladrão, por exemplo, e criando ali uma movimentação até a polícia chegar. Como, claro, essa ideia era a receita perfeita para alguém acabar levando um tiro, a Apple removeu o app da App Store, e enquanto isso o desenvolvedor falou que já está trabalhando numa atualização para tentar voltar a disponibilizar o aplicativo com uma dinâmica mais segura. E por último hoje, o Phil Schiller deu uma entrevista para o veículo de Independent e voltou a defender as decisões que a Apple tomou para fazer o MacBook Pro. No papo, ele disse que ficou um pouco surpreso com o tamanho da repercussão que algumas novidades têm gerado, e disse, por outro lado, que esses Macs bateram um recorde de pedidos online da categoria deles. Num outro momento, ele defendeu a ausência da entrada do cartão SD, que é bastante usada por profissionais, sobretudo de fotografia, e justificou a decisão falando que o futuro das câmeras é uma conexão Wi-Fi com o computador e que esse Mac foi feito olhando para frente. Já quando o assunto é a presença do conector do fone de ouvido, o Schiller falou que a Apple resolveu manter o conector ali porque muitos profissionais de áudio ainda usam ele para ligar equipamentos, amplificadores e tudo mais. E nesse caso sim, valia a pena manter essa tecnologia ao contrário do que aconteceu com o iPhone. É isso aí galera, o Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Que entendem os trajetos mais frequentes para já ali... Ali-je-zar. Uma delas, por exemplo, foi o que eles chamaram de Project Felix... Felix? É isso mesmo, né? Tá certo? Olha só. Agora, atenção para você que ainda não usam... Eita, caiu tudo.